I'm a supermodel of mami, 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 amnesty international, got bank cut to Montauk on lock, love my ass and my abs in the video for promover DJ, Matheus Tomás, Matheus Tomás Vai mexer na bunda, joga no Tik Tok, faz videozinho dançando que a galera se envolve O seu tom DJ, esse cara é muito forte, vem mexer a bunda, tu tá ganhando hip hop Vai mexer na bunda, é bola do Tik Tok, vai mexer na bunda, é bola do Tik Tok O seu tom DJ, esse cara é muito forte, vem mexer a bunda, tu tá ganhando hip hop Vai mexer na bunda, é bola do Tik Tok, vai mexer na bunda, é bola do Tik Tok O seu tom DJ, esse cara é muito forte, vem mexer no Robert não, deixa a calcinha amostra Vem mexer no Robert não, deixa a calcinha amostra Vem que tá xinxoca, vem que tá xinxoca, tem que tacCHinXota Empí no Robert não, deixa a calcinha amostra Empí no Robert não, deixa a calcinha amostra Você mexe em a banda, tu tá ganhando hip hop Vai mexer na banda, é pra lá no Tik Tok Vai mexer na banda, é pra lá no Tik Tok Você é um DJ, esse cara é muito fofo Cê não tem ninguém Pra revoltar do Pedro É o DJ, Matheus e Tomás Então mulher, vira mundinho